A CIDADE NO BRASIL BINÓQUIO Era uma vez um velho que fabricava brinquedos e morava sozinho, chamado Gepedo. Trabalhava criando belos bonecos de madeira. Mas era muito, muito pobre. É que vocês sabem, naquele tempo, os marionetes de madeira não estavam muito na moda. Bom dia, amiguinhos. Vejam, vejam o que encontrei na floresta. Um pedaço de madeira muito estranho. Ainda não sei o que vou fazer com ele. Talvez, talvez eu faça um barco muito grande. Ou talvez um lindo par de meias de madeira para vocês. Havia quem achasse que Gepedo vivia sozinho há muito tempo. Peão 4 da rainha. O que foi? Joguei mal? Quem é o ventríloco? Madeira. Madeira que ri. Vou fazer uma coisa muito, muito especial dessa madeira. Madeira que ri. Nunca vi coisa semelhante em toda a minha vida. Que tipo de madeira é esta? Madeira, talvez seja teca indiana. É, teca indiana. É por isso que ela ri. Madeira, madeira muito, muito especial. E Gepedo pôs-se a esculpir a madeira que ria. Que bela coisa na jornada e saída e a serena. Que bela coisa na jornada? Que bela coisa na jornada? Que bela coisa na jornada? Trabalhou até altas horas da noite, tomando litros de café. E quando, afinal, deu o trabalho por encerrado, tinha certeza de que havia esculpido o mais extraordinário marionete de todos os tempos. Belíssimo. Você até parece de verdade. Boa noite, meu bonequinho. Boa noite, Gepetto. Gosto muito de você. Será que se pode fazer pedidos à lua? Ou será que suas estrelas nos ouvem? Não, elas estão todas no mesmo universo. Queria... Eu queria ter um filho só meu. Sei que antes eu devia ter mulher, mas teria que suportá-la em casa dia e noite. Mas se eu tivesse um filho só meu, quem sabe minha vida ganhava um novo sentido. Obrigado. Tenho que parar com essa maneira e trabalhar na cama. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Obrigado. Quem sabe minha vida? Amém. Amém. Que mania minha de ter um coração tão mole. Bem, podia fingir que não ouviu o pedido de Gepetto. Mas não. Tinha de... Inventar de aparecer. E logo aqui, nessa oficina cheia de pó. Que fada bem educada sou eu. Vejamos. Não, não tem alma. Muito vazio. Velho demais. Muito bonito. Aqui está alguém que bem merece minha atenção. Gepetto fez um pedido querendo um menino seu. E você será o escolhido para lhe dar alegria. Eu espero. Mamãe! Não, coisinha linda. Meu nome é Sofia. Fada e madrinha de tudo quanto é feito de madeira. Madeira? Sim, objetos de madeira como você. Peguei um boneco comum feito de madeira como você. E eu lhe dei vida. Você agora pode andar, pode falar, pode até pensar. E evidentemente numa base limitada, é claro. Sendo um menino. Obrigado! Ah, não me agradeça. Agradeça a Gepetto quem o fez. Que é um homem simpático e tem um coração muito bom. Na verdade ele é um dos meus prediletos. Ah, então Gepetto é minha mãe. Não, de um ponto de vista prático é seu pai. Veja só, um pai de verdade para um filho de verdade. Vamos com calma. É que é a primeira vez que dou vida a um boneco de madeira. Assim a primeira coisa que você tem a fazer é provar que é um bom menino. Que é capaz de agir com honestidade, de ser gentil. Se fizer tudo isso... Eu faço, eu faço. Se fizer tudo isso, então sim, você será um menino de verdade. Mas... Se se comportar mal... Se mentir... O seu nariz... Vai crescer... E vai crescer... E vai crescer cada vez mais. Até que você reconheça o seu erro. Entendeu? O meu nariz... Mas vai doer... Aí eu vou ficar com cara de idiota... E é aí que está a parte interessante da ideia. Tchau! Como Pinóquio nasceu já em plena adolescência, mas tinha muito a aprender, atirou-se à vida com o prazer e a inocência de um bebê. Tchau! 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 Será que já sei mesmo andar? Tchau! Tchau! Ladrões! 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 Estou armado! Estou armado! Estou armado! Roubaram um boneco novo. Quem faria uma coisa dessas? Me ajude, me ajude! Papai! Devo estar sonhando? Não, papai, não é sonho. Eu sei falar, sem andar, me movimentar, mas não consigo levantar daqui. Eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo. Não, não é possível? As minhas pernas, elas não se firmam. Mas não é possível, você está vivo mesmo? Sim, Sofia, a fada encantada veio no meio da noite e me deu a vida. Uma fada? É, e ela disse que se eu for bom, ela vai me transformar num menino de verdade. Obrigado, obrigada, Sofia, ou seja lá você quem for, meu desejo se realizou. Meu filhinho. Eu tenho que lhe dar um nome. Ah, eu vou chamá-lo Pinóquio. Pinóquio? Não, Pinóquio. Pinóquio. Um pequeno broto de um grande pinheiro. Pinóquio. Pinóquio. Oh, pai, as minhas pernas ainda não estão boas. Claro! É que você precisa aprender a andar, eu vou ensiná-lo. Venha, Pinóquio, você vai aprender a andar. Hoje, Espere, espere, espere. Olha, é assim. Um pé, depois outro pé, um pé, outro pé. Este pé e este pé. Um pé, outro pé. Este pé e outro pé. Este pé e outro pé. Este pé, outro pé. Este pé, outro pé. E assim, Gepetto passou quase que a noite toda ensinando Pinóquio a andar e usar seu novo corpo. Hoje é uma manhã muito especial que exige um café da manhã também especial para meu novo filhinho. Agora, o que é que você vai comer? Vejamos, eu quero, eu quero... Eu quero com... Talvez um copo de... Papai, é que eu nunca comi. Oh, é verdade, eu esqueci. Mas eu vou mostrar-lhe como se faz. Agora, vá até o armário e me traga uma boa frigideira. Oh, certo. Uma frigideira. Que tal? Isto não é frigideira. Oh. Ah, agora aposto que isto é... Perfeito, Pinóquio. Muito bem. Muito bem. Agora eu vou preparar para nós... Panquecas. Panquecas! Panquecas. Bem chatinhas, redondas, macias. Você mistura farinha com ovos e bate, 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 bate até obter uma boa massa. Mas bate, que bate, que bate. Quanto mais bater, melhor. E você vai preparando as panquecas mais gostosas. E você nem acredita o quanto é gostosa uma panqueca. Você... Ah, Pinóquio. Por que você fez isto? Por nada. Será que fez alguma coisa errada? Não, Pinóquio. Você fez muito bem. Eu espero por isso há tanto tempo. Quanto tempo há tanto tempo? Uma vida inteira, mas depende de quem vive a vida. Pinóquio, vou lhe preparar um lindo café da manhã. Ótimo. Estou com muita fome. Não, Pinóquio. O estômago fica mais embaixo. Oh, esqueci a coisa mais importante. Não temos comida. Ora, vamos buscar. Não é tão fácil assim. Não temos dinheiro. Pois, vamos buscar. Pinóquio, vou lhe dizer uma coisa. A razão pela qual não temos dinheiro é porque somos muito pobres. Oh, não. Não, agora vamos morrer. Não, Pinóquio, não se preocupe. Escute, olha, nós vamos até a cidade. Eu tenho um amigo que vai nos ajudar. Além do mais, quero que todos vejam meu novo filho. Isto mesmo. Vamos nos mostrar. Só um instante. Um momento. Uma coisinha aqui. Pronto. Agora, Pinóquio, vou ensinar a andar. Veja bem, você faz assim. Um pé aqui. Outro pé. Este pé. Outro pé. Um aqui. Outro pé. Sempre vivi nesta cidade a minha vida inteira. Eu cresci aqui. Eu ia à escola ali. E era ali que eu cortava o cabelo. Eu fazia tudo por aqui. Bom dia, Luciano. Venha dar um bom dia ao meu novo filho, Pinóquio. Ele fica muito concentrado quando está fazendo a barba. Ele está ocupado. Bom dia, Enrico. Ele é gordo e também é meio surdo. Olá, Gina. Como vai a vida? Você não se importa com a minha vida, Gepetto. É verdade. Eu não tenho nada a ver com a vida dela. O senhor parece muito popular na cidade, papai. É verdade. Conheço muitas pessoas. Antônio. Ei, Gepetto. Bom dia. Não o tenho visto ultimamente. Bom dia, Antônio. Quero lhe apresentar meu novo filho, Pinóquio. Oi, Tony. Não, 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 não diga isso. Você não deve falar assim com uma pessoa mais velha. Diga bom dia, Sr. Antônio. Bom dia, Sr. Tony. Gepetto, venha cá. Será que ando vendo coisas ou seu filho é feito de madeira? Sim, eu mesmo o esculpi. Você o esculpiu? Então não é um menino, é um marionete. Sim. E não. Não? Sim e não. Sim ou não. Sim e não. Sim e não. Ontem à noite apareceu uma fada em minha casa com uma varinha de condão. E tocou nele com uma varinha e lhe deu vida. Não é uma maravilha? Que ótimo! É, Gepetto. Eu sou seu amigo, não sou... É claro. Eu acho bom você parar de contar essas histórias de fadas e de filhos feitos de madeira. Eu quero dizer, eu entendo. Mas e os outros? Vão começar a falar e vão pensar que você... O que eu estou contando é mais pura verdade. E se Pinóquio se comportar, vai virar gente de verdade. Ora, Gepetto. Eu acredito. Eu, mas os outros é que vão começar a falar. Papai, eu estou com fome. Por favor, filho, espere um pouquinho, Antônio. Preciso que você compre o meu casaco. Casaco? Parece um casaco. Tem tanto furo que mais parece um queijo suíço. Por favor, Antônio. Eu preciso de dinheiro para comprar comida. Está certo, meu amigo. Afinal, já comprei seu relógio, comprei suas meias e este maço de palitos feitos à mão. Está bem, Antônio. Está bem. Venha, Pinóquio. Vamos andando. Ah, de quanto você precisa? Oh, Antônio, umas 700 liras. 700 liras? Mamma mia, é muito dinheiro. Escute, eu aceito 300 sem as mangas. Dou 200 com as mangas. Obrigado, obrigado. Pinóquio, eu comprei. Pinóquio, eu comprei. Pinóquio. 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 Pinóquio, onde está você? Ah, não se preocupe. Filhos de madeira são assim mesmo. Pinóquio. Papai. Eu pensei que você estivesse perdido. Andei pela cidade inteira à sua procura. Pois não, procurou aqui. Era bem aqui que eu estava. Pinóquio, comprei-lhe uma banana. Onde conseguiu? Onde conseguiu esta comida, filho? Isso? Ora, foi o sujeito que me deu. De graça? Claro. Quero dizer... Eu encontrei esta comida em uma sacola caída na rua. Encontrou? Mas que menino de sorte. Algum problema, Pinóquio? Não, nada. Uma coceirinha. E onde foi que você achou esta comida? Quem sabe achamos mais. Passou um trem com um homem e o homem jogou a sacola para mim e me disse... Tome Pinóquio, é tudo para você. E eu disse que ótimo. E trouxe para casa. É mesmo? É, é. Não, papai. Eu estou mentindo. Eu roubei esta comida da barraca do Sr. Tony. Não pode ser. Eu não tive intenção. Eu nunca mais faço isso outra vez. Vá em frente. Me atire no forno. Me mate a machadadas. Use-me como lenha. Onde está o machado? Eu mesmo faço. Não, Pinóquio. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Ah, desculpe, 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 desculpe. O que você fez foi errado, mas não é imperdoável. Você não sabia o que estava fazendo. É isto mesmo. Ah, você tem tanto a aprender. E eu não vou poder ensinar-lhe tantas coisas sozinho. Nem eu mesmo sei o que você precisa aprender. Por isso, você tem de ir à escola. Escola? Que ótimo. Mas antes, nós temos que lhe arranjar livros. Então vamos. Vamos logo arranjar esses tais livros. Ah, agora eu não posso. Agora eu tenho de esculpir uns dentes para o dentista. E será que eu posso ir sozinho, papai? Eu posso, eu posso. Será que eu posso confiar em você? Sim, papai. Está bem. Está bem. Comporte-se bem. Compre um bom livro de escola e volte imediatamente para casa. Eu prometo, papai. Olá. 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 Olá, 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 olá. Olá. O que é isso? Um boneco de madeira que anda. Ora, meu Deus, mas que grande atração seria? Vem, Mário, aprontem-se. Olá. Ei, Pinóquio, lembre-se do que o seu pai disse. Ei, garoto, venha cá, venha. Venha cá. Ah, está querendo divertir-se? Procurando emoções fortes? Sim, senhor. E gosta de bonecos? Venha, entre aqui e dê uma olhadinha. Eu gostaria, mas eu não posso. Eu tenho de ir comprar livros para ir à escola. Meu pai disse que... Não, não, não vai precisar daqueles horríveis livros de escola. Aqui temos coisa melhor. Quanto dinheiro você tem aí? Oh, dá certinho. Venha. Aqui está seu bilhete. Agora vamos entrando. Prepare-se para a melhor aventura da sua vida. Venha, vamos. Sente-se aí. Prepare-se, o show vai começar. Aposto que vai ser o show mais sensacional que eu já vi em toda a minha vida. Por que você faz isso? Pra chamar a sua atenção? Minha atenção saiu por ali, ora. Ei, gato. Sim, raposa? Por que a galinha atravessa a rua? Não sei. Por que a galinha atravessa a rua? É, porque eu via correndo atrás dela. Eu queria comer na cancha. Eu não entendi. Vê se entende essa. Sou uma raposa e sempre levo a melhor. Eu sou um gato e sempre levo a pior. E há uma coisa que você não falou. Esse show é o nosso show. Eu sou um menino, vou dançar no show. Então, esse show é o nosso show. A vida é festa, é um grande show. Você vai rir e vai chorar. Está na hora de nos separar. Maldição! Ele escapou! Vou encontrar aquele palito com cabeça de pó nem que seja a última coisa que faça na vida. Oh, não! Meu nariz deve ter crescido porque me comportei mal e gastei dinheiro. E o que eu vou fazer? Olhe só o nariz dele. Vou contar uma coisa. O nariz de Pinóquio está pagando pelo erro de não ter dado ouvidos ao conselho da farda. Ei, Pinóquio! Que coincidência encontrá-lo por aqui. Sofia, eu devo ser a pessoa mais imbecil que você já conheceu na vida. Ora, talvez eu possa ajudá-lo, Pinóquio. Eu fracassei. Você tem todo o direito de me amarrar cordinhas de novo e me tirar a vida. Eu não sou um bom menino. Oh, Pinóquio, o que você fez não estava certo. Eu sei, eu sei. Mas nem tudo está perdido. Venha. Agora você vai voltar, voltar para a casa de Geppetto. Vai contar toda a verdade a ele e vai prometer que nunca mais vai fazer nada de errado, hein? Claro! Como é que eu não me lembrei disso? Eu volto, explico tudo e nunca mais me comporto mal. Nunca? Nunca! Isso mesmo, Pinóquio. Tchau! Tchau! Mas por quê? Por que comigo, a fada dos bonecos de madeira? Ei, Mário! Olha só! O menino de madeira! Não acredito. Ei, seu boneco de pau! Ei! Meu nome é Pinóquio, se querem saber. Ai, onde vai com tanta pressa? Sim, onde há um incêndio? Eu quero saber. Eu vou para casa falar com meu pai. Saí de casa para comprar meus livros de escola, mas gastei quase o dinheiro todo. Dinheiro? E por acaso ainda sobrou algum? Sim. Sobrou isto. Pinóquio, meu velho amigo, Vinci e eu aqui, temos muito prazer em conhecê-lo. Verdade? E para provar que isso é verdade, vamos resolver todos os seus problemas de dinheiro. Ah, isso é ótimo! Amigo, é para estas horas. Você já ouviu falar no canteiro mágico? Não, e vocês? Nós, mas é claro. É um canteiro mágico, Pinóquio. Você planta o seu dinheiro lá e espera uma noite inteira e brota cinco vezes mais dinheiro. Quero dizer que eu poderia ficar com cinco vezes mais que isso, não é? Fócil. Bem, bem, eu não sei quanto é cinco vezes mais. Deve ser uma fortuna. E por sorte, era justamente para o campo mágico que nós íamos. Eu posso ir também? Bem. Está certo. Mas só vai conosco porque é nosso melhor amigo. Rapaz, eu vou ficar rico. Shhh. Vamos lá. Yo, 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 vamos ricos ficar. Vamos ricos ficar. Vamos ricos. Vamos ricos. Vamos ricos. Por onde andará aquele menino? Por onde andará? Já devia ter voltado para casa. A culpa é minha. É toda minha. Não devia ter permitido que ele fosse sozinho. Com certeza perdeu-se na rua. Talvez esteja até morto. Ou pior, tenho de encontrá-lo. Melhor, melhor levar meu casaco. Eu não tenho casaco, mas tenho minha lanterna. Sem casaco, sem meias. Pinóquio. Pinóquio. Onde está você? Pinóquio. 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 Onde está você? Pinóquio. O canteiro mágico. Vejam só, quanta magia. Você tem razão. Muita magia. Muita magia. Bem, vamos começar. Onde será o melhor lugar para enterrar? Aqui ou ali? Será que vai surgir uma árvore? Um arbusto? Como é? Um arbusto. Um arbusto é uma espécie de tolceira. Uma tolceira, eu diria. Ah, eu adoro tolceira. Tome a cave. Muito fundo? Não, Pinóquio. Só um buraquinho. Não, Pinóquio. Não pode ficar olhando, senão não brota. Não seria melhor você voltar para a casa do seu pai agora? É mesmo? Ele deve estar morto de preocupação. Mas é que... Por que será que eu sempre estrago tudo? Será que vocês me levam para a cidade? É pena, mas nós não podemos. Temos trabalho. Vá sozinho. Vá, vá. E qual o caminho de volta? É por ali. É por ali. Adeus, amigos. Obrigada. Adeus, Pinóquio. E sem cabeça de pau, jamais acharão o caminho de casa. O caminho não é por ali. Pinóquio. Pinóquio, já voltou? Não, ainda não chegou. Pinóquio. Padre. Padre. Gepetto, meu amigo. Por que está tão preocupado? Padre, será que eu já ouvi um menino correndo pela cidade? Passei toda noite à procura dele. Eu vejo tantos meninos. Como é esse menino que você está procurando? Ele tem mais ou menos esta altura. Cabelos negros. Suspensórios azuis. Mãos vermelhas. E ele é todo de madeira. Madeira, você disse? Sim. Seria algum tipo de madeira especial? Ah, sim. Muito especial. O menino ri, porque a madeira é do tipo que ri. Madeira que ri. Eu tenho de encontrá-lo. É meu novo filho. E ele precisa de mim. Gepetto, é seu filho? Sim. Oh, meu Deus. Gepetto, você sabe como são os meninos de hoje? Os de madeira, então, nem se fala, hein? Se eu fosse você, eu não me preocupava tanto. Fica calminho. O senhor não se preocupava se fosse eu, mas não é. Eu sou eu, o senhor é o senhor. O senhor, bolas. O que é? Ouvimos dizer que o senhor está procurando por aquele cabeça de pauta, o de Pinóquio. Estou sim, vocês ouviram. Ah, vimos sim, Vinci. Não é verdade que nós ouvimos? É sim, Mário, é sim. Que menino doido, deve ser maluco, não é? Não, não é estúpido, nem maluco. Pois disse que ia até o mar à procura das sereias. Ora, por que acha que ele disse uma coisa dessa? Sereia? Oceano? Que oceano é esse? Oh, bom, 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 bom. Que outro oceano pode ser? Será que ele é ali? É aquele? Muito obrigado. Aquele, o bem salgado, seu velho. Por favor, por favor, eu preciso de um barco, é uma emergência. Para sair com o bote, o senhor tem que fazer um depósito, é indispensável. Veja, sem depósito, o senhor leva o bote e não volta. Faça o depósito e pronto, é um depósito grande, bem grande, aqui, põe aqui. Mas eu não tenho dinheiro. É, e consiga os remos, sabe? Há rapazes por aqui que saem com o barco, bebem demais e perdem os remos. E eu? Como é que eu fico? Me conta, sem remos. Eu não vou perder seus remos. Estou com tanta pressa, meu filho está perdido no mar. Você precisa de um barco com dois lugares, é claro, depósito duplo. Eu não tenho dinheiro. É, passar bem. Olha, e se eu parar para pagá-lo, eu fizer uma bonita boneca de madeira. Uma marionete? Sim, uma marionete. Veja, só faz anos que sonho com uma marionete para dar para minha mulher. Faço uma para você. Ah, você conseguiu fazer negócio. Obrigado. Pode seu barco. E quanto aos remos? Ah, pega tudo que você quiser. Obrigado, obrigado. Olha, se você vira baleia, reme com força. Certo, remo com força. Muito bem, vocês já sabem o que devem fazer. Não há problema, vai ser fácil. Pois façam. Metade do pagamento agora, e metade quando me entregarem o boneco. Perfeito. Perfeito, não quero saber de nada perfeito. Quero aquele pedaço de pau. Eu acho que cometi um engano em alguma dessas esquinas. Na verdade, eu acho que eu errei em um milhão de esquinas. Oh, meu Deus. Ei, garoto. Desculpe, senhor, senhor de preto. Pode me chamar de padre, meu filho. Obrigado, mas eu já tenho um pai. Chama-se Gepetto. Ah, Gepetto. Gepetto anda feito um doido atrás de você. Ele está muito, muito preocupado. Passou a noite toda a sua procura. Ah, eu preciso encontrá-lo. Quando vi pela última vez, ele estava indo na direção do oceano. Oceano? Aquele grande e azul? Ah, sim, sim, sim. Fica por ali, sim. Obrigado. Adio. Ei, nada de vadiagem por aqui. Não estou vadiando. Só estou parado aqui. Bem, se quer um barco, tem que pagar um grande depósito. Eu não quero um barco. Eu quero o meu pai. Escute, não se alugam, pai. Só alugamos barcos. Será que o senhor não viu um velhinho com muitos cabelos brancos? Oh, está falando do Gepetto? Sim, ele esteve aqui. Ele foi de barco pra lá. Então vou mergulhar e nadar até encontrá-lo. O melhor que você pode fazer, filho, é voltar pra sua casa e esperar por ele lá. É que ele vai ter que voltar antes de escurecer. Caso contrário, pague o dobro. Sabe como é? O dobro? É, paga duas vezes o preço. Ah, obrigado. É alguém. Vou direto para casa e fico lá esperando. Me sento numa cadeira como um bom menino e fico esperando pelo meu pai. Ei, Pinóquio! Olá, amigo! Temos imenso prazer em revê-lo, não é, Mário? Sim, é um prazer em revê-lo. Já está na hora de ir colher o meu dinheiro? Está, hein? Ainda não, ainda não, Pinóquio. Mas falta pouco, bem pouco, Pinóquio. E agora nós estamos indo para o país da gargalhada. Quer ir conosco? Não, não posso. Eu tenho que esperar pelo meu pai. Ah, mas seu pai não vai querer que você perca um passeio como este no país das gargalhadas. Bem, eu... É, e é um lindo passeio. Um lugar onde não há escolas, nem trabalhos, só brincadeiras. O dia inteiro, diversão, 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 diversão. Então deve ser por isso que o lugar se chama País das Gargalhadas. Sim. Vamos, temos que pegar o trem logo ali na cidade. Parece ótimo. Vamos em frente. Falou, amigo. Então, me expulsaram da cidade. Por causa da má qualidade do meu show. Mas não faz mal. Eu nem ligo. Quem quer saber daquela droga de show? Eu tenho novos e grandiosos. Olha só, rapaz. Puxa, este é o trem que vai nos levar ao País das Gargalhadas. Acertou, meu amiguinho. É só embarcar, que a festa já vai começar. Mas como é escuro aqui. O idiota caiu como um patinho. Oh, não. Eu não deveria estar aqui. Aqui é só pegar. Muito bem, meninos. Isso. Bom trabalho. Bom mesmo. O que vai fazer com ele? Eu vou transformá-lo num burrinho e treiná-lo para um número de circo. Por que vai vestir o garoto de burro? Ora, o que o senhor quer? Vocês já viram um burro de madeira? Eu vou ficar rico com ele. Socorro, amigos. Estão presos. Ora, cale a boca. Nós não somos seus amigos. Mas me diga, como é que o senhor vai transformá-lo em burro? Diga. Prestem muita atenção. É uma mágica cigana. Abra-cadabra. Abra-cadabra. Que tudo vá para lá e transformá-lo num burro já. Arre-cadabra. Demirta esse Pinóquio, Bobalhão. Bobalhão. Agora ele é meu. Meu último trago. Preciso dormir. Ió! 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 Mas você é mesmo um cabeçador, hein? Ió! 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 Vamos, Pinóquio. Não estou entendendo. Fale a minha língua. Você precisa me salvar, Sofia. Eles me prenderam, aumentaram minhas orelhas. Quieto, quieto. Fale baixo. Não vá acordar o cigano. Eu quero o meu pai. Lamento muito, mas o seu pai, Gepetto, foi engolido por uma baleia. Uma baleia? Preciso salvá-lo, por favor. Me dê mais uma chance. Só uma. Olha aqui. Mesmo uma fada de coração mole como eu, chega um dia ao limite da paciência. Tire-me daqui e nunca mais farei nada de errado. Está bem. Está bem, Pinóquio. Mas é a última vez. Entendeu? Entendeu? Tira-me, Lambda. Minha cabeça. Minha cabeça. O que aconteceu? Aqueles monstros roubaram o menino de madeira. Eu fui enganado. Eles conseguiram me enganar. Mas eles vão ver. O pobre velho Gepetto, muito pálido e molhado, vivia mal acomodado na barriga da baleia. Estou farto de comer algas. Estou farto de comer peixes e frutos do mar em geral. Será que essa baleia não gosta de macarronada? Até parece espaguete. Salha tele verde. Macarronada verde. Ele ainda está aqui. Talvez consigamos mais dinheiro. Ei, Cigano! Cigano! Então vocês voltaram. Sabemos onde você pode conseguir outros bonecos para transformar em burros de mamãe. Com certeza. Desde que pague a jantado. Dinheiro? E por que vocês não entram para conversar? Claro! Vamos! Não empurra! Mas, mas... Ei, que tipo de escritório é esse? Sejam bem-vindos ao circo, meninos. Ei! O que você vai fazer com meus convictos famosos? Ora, deixe-nos sair! Ei! Queremos sair! Talvez eu transforme só a cabeça de vocês em cabeça de burro. Vou ter dois rapazes burros para o meu show. Que sucesso, hein? Não! 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 Enquanto isto, Pinóquio continuava procurando Gepeto. Procurou durante quatorze dias e quatorze noites. Quase duas semanas. Mas não desistiu, nem alterou o rumo, o que, aliás, pode ter sido um erro, porque durante boa parte do tempo, ele só andou em círculos. Finalmente, no 15º dia, a sorte de Pinóquio lhe sorriu. Aí vem a refeição do dia, vamos ver. Mais algas. Um bote quebrado. Um velho boneco sujo. Nada, nada. Pinóquio! 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 Papai! Pensei que nunca mais iria vê-lo. Afinal, encontrei o senhor, eu sabia que ia encontrá-lo. Papai, eu sinto muito, eu não queria criar problemas, por isso você está aqui. Eu fui um mau menino, cabeça de vento e... Papai, eu amo você. Oh, Pinóquio, Pinóquio, não se preocupe. O que importa é que você está aqui, afinal, estamos juntos. Você está ao meu lado do papai. Pinóquio, Pinóquio! Não é tão mau quanto parece, Pinóquio. É interessante. Tudo que está aqui veio do mar, de navios naufragados. Temos comida entregue em casa. Você vai acabar se acostumando. Mas temos de sair daqui. Preciso ir à escola e você precisa fazer uma irmã pra mim. Ah, não, Pinóquio, não podemos sair daqui. Bem que eu tentei. Mas e se eu fizer cócegas na baleia e quando ela rir, nós saímos correndo? Ela não sente cócegas. E se nadarmos para fora, pela boca da baleia? Não, ela tem dentes enormes e pode esmigalhar sua cabeça. Ah, mas deve haver um jeito. Não, não, Pinóquio, segure-se, segure-se, Pinóquio, segure-se. Eu nunca me habituo. Mas o que é isso? Acontece de meia em meia hora. Pelo que consegui entender, é assim que ela respira. Acho que este é o buraco de respiração dela. Papai, eu tive uma ideia para o buraco de respirar. Mas, Pinóquio, você acha que vai dar certo? Claro que vai. Da próxima vez, quando ela quiser respirar, vai começar a se sacudir e vai jogar para fora este barril de vinho. É só nos metermos aí e estaremos livres. Pinóquio, há uma coisa importante que você não está levando em conta. Depressa, é agora, segure firme. Pinóquio, acontece que eu, eu, eu não sei nada. Papai, eu vou salvá-lo. Pronto, tome uma xícara de chá quente. Obrigado. Precisa de mais alguma coisa? Mais folhas de chá não seria mal. Certo. E agora eu vou preparar a sua cama. Precisa de mais alguma coisa? Você já fez tanta coisa por mim. Você salvou minha vida. Foi uma sorte eu ser de madeira. Porque se eu não fosse... Ah! Ah! Ah, papai, o que está acontecendo? Ah! Oh, Pinóquio! Oh, que idiotice é minha! Afaste-se do fogão. Há água na madeira e agora o calor estão empenando o seu corpo. Você... Socorro! Ora, você deve ser... Sim, Sofia. Estou vendo que nosso amiguinho está começando a empenar. Não é culpa minha. Eu sei que não é Pinóquio. Eu sei. E por quê? Porque aprendeu a se preocupar com as outras pessoas mais do que consigo próprio. E porque aprendeu a ser um bom menino. Gentil e atencioso. Conquistou o direito de virar gente e de ser um menino de verdade. Um menino de verdade! Ora, vejam! Um menino de verdade! Com pai de verdade! E nariz normal! Au! Assim dói! Ótimo, ótimo! Quero agradecer por tudo que fez por nós. Ah, não me agradeça. Afinal, como protetora dos objetos de madeira, não fiz mais o que a minha obrigação. Oh! A senhora, então, gosta de madeira? É meu trabalho. Mas eu gosto de objetos de madeira. Então, venha ver alguma das minhas esculturas. Eu terei muito prazer em ver. Por favor, venha até a minha bancada. Puxa! Como estou bonita! É, sim, muito bonito. Por favor, quero que veja o meu quarto. Eu quero que veja algum dos meus trabalhos. E assim, Pinóquio conquistou o direito de ser um menino de verdade. Nunca mais mentiu. Nunca mais roubou. E nunca mais desobedeceu o pai. E todos viveram felizes para sempre. Fim. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto